Seja a minha missão, eu vou abrir a minha missão Seja a minha missão, eu vou abrir a minha missão Seja a minha missão, eu vou abrir a minha missão Seja a minha missão, eu vou abrir a minha missão Seja a minha missão, eu vou abrir a minha missão Seja a minha missão, eu vou abrir a minha missão Seja a minha missão, eu vou abrir a minha missão Seja a missão, eu vou abrir a minha missão Seja a missão, eu vou abrir a minha missão Seja a missão, eu vou abrir a minha missão Eu vou abrir a minha missão